Te perguntando, o que realmente é essa gestão pública? Bom, a gestão pública, apesar de ser tratado muito rasamente o assunto, ela é muito complexa. Ela não é fácil de entender, não é fácil de compreender e muito menos fácil de executar. A gestão pública, para a gente poder entender o que é gestão pública, a gente precisa entender o que é política. Então, no nosso meio, atualmente, na nossa época, nós estamos confundindo muito política com gestão com política. A gestão pública, ela não é desassociada da política, ela faz parte do contexto político. Então, para nós entendermos o que é gestão pública, antes nós tivemos que entender o que é política. Por quê? Porque a gestão pública, ela depende do processo, do processo político. Então, para nós entender o que é política, o que é política, propriamente dito, política é a relação entre sociedade e poder, e vice-versa, é de poder e sociedade. Isso que é, em resumo, o que é política. Se nós formos tratar ela do ponto de vista filosófico, nós temos, por exemplo, a Politéia de Platão, onde ele relaciona o que realmente é a política. Então, para ele, Platão, ele relacionou, nos seus estudos, cinco tipos de forma de governo. E, primeiro, a forma de governo que ele considerou a mais perfeita, era exatamente a forma do governo da sabedoria, que era o dos filósofos. Essa forma de governo, ela era exercida pelos grandes sabedoriais dessa sociedade, que, particularmente, não necessitavam muito da opinião popular. Dentre essas cinco, a penúltima, que é o nosso caso, que é a democracia, nós só perdemos para o sistema de governo da tirania, a democracia é o governo da liberdade, segundo o conceito filosófico. Bom, essa democracia, que é o governo da liberdade, ela é exercida pelo povo, pela sociedade. A sociedade, ela tem poder de se organizar politicamente. Bom, então vamos trazer um exemplo mais claro. Como é essa organização? Essa organização, para nós termos uma exemplificação muito clara e podemos entender, e daí nós chegamos no contexto da gestão pública, uma sociedade de um município, por exemplo, que é o nosso caso, nós tratamos da gestão pública municipal, que é a base também de todo o sistema político e organizacional de um país. Ela começa no município. Então, quando você se organiza para você se estruturar e aí implementar a política de resultados, nós temos que exemplificar isso para tornar um pouco mais claro. Vamos imaginar que, por exemplo, no nosso mercado financeiro, no nosso mercado empresarial, na iniciativa privada, nós temos as empresas que são chamadas empresas de capital aberto, que são as sociedades anônimas. Essas empresas, qual é o formato dela? Essas empresas, elas avaliam o seu patrimônio, a sua riqueza, e transformam essas riquezas em papéis, em cotas. Essas cotas, elas são botadas no mercado, essas cotas são adquiridas por pessoas do mundo todo. E essas pessoas, no momento que eles compram aquela cota, elas passam a ser sócios dessa empresa. E esses sócios, eles passam a ter direito no patrimônio dessa empresa. E, portanto, eles passam a ter prerrogativa dentro dessa empresa. Porque a empresa... Essas cotas que você está falando, elas são chamadas de títulos? Ações. Ações, ações, desculpe. Agora, irmão, em relação...